O termo arte africana contemporânea é uma nomenclatura que reflete uma visão de mundo do Ocidente. Os próprios termos que a compõem. Contemporâneos desrespeitam a periodicidade da história tal como contada pelo Ocidente. Africano é um tipo de generalização que dificilmente você vai encontrar no próprio território africano, no próprio continente africano. As pessoas vão se dizer yorubás, fons, xossas, bauli. E o termo arte, sabemos que o que entendemos no Ocidente por isso, muito pouco se parece com a maneira com que civilizações africanas entendem essa dimensão da realidade que está muito conectada a uma ritualização do cotidiano. E a gente vai ver isso nas pinturas corporais, nos penteados, nos utensílios domésticos, na padronagem dos tecidos. Então, quando pensamos nessa nomenclatura, estamos pensando a partir de outro lugar fora do continente africano. Então, esse é um termo que se refere muito mais a essa ambiência que é o mundo atlântico negro, essa ambiência das relações, das trocas entre o continente africano e a diáspora. Esse trânsito dessas matrizes que são produzidas no continente, interpretadas como arte no Ocidente, e que alimentam toda uma produção que, para ser entendida, se a gente vai pensar desse lugar aqui da diáspora, a gente vai pensar que, para entender essa nomenclatura, a gente tem que colocar alguns personagens em cena, como museus e personagens tipicamente acidentais. Museus, museus, colecionadores, marchands. E uma produção acadêmica, que também ampara, se legitima essa esfera. E, propriamente, o mercado de arte, que se alimenta sempre de novidades. Então, essa atenção ao que estava sendo produzido e interpretado como arte no Ocidente, estava sendo produzido na arte e interpretado como arte no Ocidente, vai renovar o mercado artístico. Isso todos conhecemos a influência da arte africana no cubismo. E, enfim, todo o século XX, a arte moderna se alimentando de referências fetiches como máscaras e esculturas. E, aos poucos, outros campos de produção, outras dimensões que eram propriamente de africanos para africanos, como a fotografia, vão passar a interessar. A fotografia africana é um exemplo muito forte de como esse mercado vai se alimentando do que é produzido no continente para, digamos assim, renovar uma produção que talvez estivesse um tanto estagnada.